Tenho muita fé, tenho muita confiança na Margarete Menezes, porque a Margarete, para mim, é um símbolo internacional de cultura, de gestão, gestão artística. A gente fica só na Margarete Artista, mas a gente não pode esquecer que ela é uma gestora de reconhecimento internacional, principalmente pela ONU. Margarete é um ótimo nome, eu fiquei muito feliz com a escolha. Quando a gente pensa em gestora, porque ser ministra da cultura é entender de números, é entender de verbas, é entender de leis, é a melhor pessoa. Fora que a gente precisava de uma ministra da cultura que tivesse um olhar humanizado, um olhar respeitoso, democrático e, principalmente, que tivesse consciência que essa verba deve ser descentralizada. E é de uma coragem do presidente Lula colocá-la. É uma mulher preta, não em Deus ou ninguém, mas colocar uma mulher preta no poder, na máxima do poder cultural, não é uma tarefa fácil quando a gente sabe do que é o Brasil. Acredito que a gestão de Margarete, até pelo histórico dela, vai ser uma gestão para todos, mas a nossa bolha sabe o que é ressignificar, tem uma relação de politizar tudo, e tudo tem que ser politizado mesmo no sentido de trocas de ideias para o coletivo. Se Margarete Meneses não fosse a ministra da cultura, seria aval bem-vindo, na minha opinião. Essa gênia, ela que cria o humor negro no teatro e, junto com parceiros e parceiras, leva para a conspiração para produzir para o audiovisual. Eu, com 30 anos de teatro, de arte, fiz muito audiovisual como ator. O audiovisual, a televisão em si, forma o brasileiro, forma brasileira. A minha escola é uma escola velha, é uma escola hegemônica, é uma escola da aristocracia, o cinema é branco. Cabe reproduzir essa violência ou não, eu prefiro não reproduzir. Tem humor negro, tem muita coisa para vir. Mas eu sou macumbeiro, macumbeiro a gente só fala depois do contrato assinado. Tem agora Globoplay, tem... O barba, cabelo e bigode continua uma loucura de visualização imensa. A gente criou aí o top 3 do Brasil, uma plataforma onde tem muito conteúdo internacional. Isso me emociona porque, para essa geração que está chegando agora, parece que é mais um produto. Para a gente que está vindo dessa luta, a gente tem consciência de continuidade, a gente sabe da responsabilidade, do desafio e de quanto é revolucionário. A gente está entregando um produto, um projeto de qualidade. Agora está muito mais na mão de quem vai assistir do que na nossa. Está na mão da nossa comunidade. A gente precisa, cada vez mais, potencializar. Nós somos 56% da população brasileira. Eu acho que está muito nessa relação. O que você é para a vida, nesse olhar racializado, que eu acho que é fundamental se ter, você vai ter em qualquer outra esfera, inclusive dentro de um programa como o Reality Show. A própria palavra Reality Show fala de realidade. Não foi delícia, foi muito violento estar ali, mas não me arrependo porque o fruto foi gostoso. O que está certo num programa desse é estar protagonizando como ator uma novela das nove, por exemplo. Eu ultrapassei isso, que é ser diretor de televisão, que é ser diretor de cinema. Aquele que, de uma certa forma, possibilita empregar muita gente, inclusive o ator da novela das nove. Então, deu certo. Eu recebi o convite e diversas negativas. Você perguntava, você é capaz de fazer tudo pelo milhão, milhão e meio? E eu falei, não, eu tenho a minha ética. Tudo aquilo que você está fazendo tem um peso maior, sendo preto, sendo preta. E, claro, tem os estereótipos, né? Eu ainda prefiro ser o chato militante do que o incoerente a partir da minha trajetória. Assim, um chato militante porque eram negros. O lance não é a pauta, é quem está falando dela. Porque se for uma pessoa branca falando a mesma coisa, inclusive ultrapassando, né? Esse dito lugar de fala, sinalizando sobre uma questão de negritude, essa pessoa vai ser a inteligente, a bondosa. Esse entendimento é fundamental. Eu entrei lá com 40 e poucos anos, com uma trajetória, sabe? Sendo representante de uma ONG, 450 pessoas, com muitas crianças, com uma trajetória no teatro, com uma trajetória na militância, sabe? Com quase 20 anos de sala de aula. Eu não poderia ser diferente. Obrigado. 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 Obrigado.